Música Vou mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? A rádio, a gente vinha, apresenta para você o movimento musical. Cheio disso não. Toma um café, não. Sessão Sabino. Nesta terça, as crônicas de Fernando Sabino pelo olhar do cineasta Jorge Moncler. Não sei sobre o que escrever. Música Foi o senhor que pediu. Mas o senhor não tem pedido nada. Quem manda aqui sou eu, sou o dono que está no lancimento. Sessão Sabino. Terça, dez e meia da noite. Domingo, meia-noite. Música